Doutor Davantel, qual é o risco de eu ter uma perfuração durante uma lipoaspiração? Perfurar algum órgão, ter algum problema, morrer nessa cirurgia? A lipoaspiração, é bom que se diga, é uma cirurgia extremamente segura. E o risco que se teme de perfuração, ele existe se não forem observados alguns detalhes. Vamos falar sobre esses detalhes. Em primeiro lugar, a cirurgia de lipoaspiração tem que ser indicada quando existe realmente gordura localizada em algumas áreas do corpo. Não uma gordura generalizada em todo o corpo. Porque daí você começa errado já o negócio. Você vai fazer uma lipoaspiração em quem está acima do peso, quem está no sobrepeso e não é legal. A gente não tem o mesmo controle. Em casos, então, bem indicados, onde a gordura é localizada, onde antes, na consulta, muito antes, lá na consulta, a gente examinou o paciente, a gente colocou a mão no abdômen, percebeu que a parede abdominal está íntegra, que não tem nenhuma anormalidade, que não tem nenhuma hérnia, que não tem nenhuma eventração, alguma coisa que sai do contexto. Ok, ponto positivo. Continuamos. Pedimos ainda um exame chamado ultrassom de parede abdominal ou uma tomografia de parede abdominal para ver se tem alguma coisa errada na parede do abdômen. Não, não há nada de errado na parede do abdômen. Está tudo bem. A gente tem um caso bom de lipodistrofia, de gordura localizada em determinada área. E o cirurgião plástico está habilitado para fazer essa cirurgia. Ele tem treinamento. Ele vai fazer em um ambiente adequado, num hospital de qualidade, com anestesista do lado. Condições ideais. O risco de perfuração beira o zero em condições ideais. É difícil de imaginar alguma situação além dessa. Por quê? Então, acontecem tantos problemas divulgados na mídia de perfuração. Provavelmente, são erros ou no diagnóstico, na indicação, ou no exame clínico, ou falta de exame de imagem, ou má execução. Não tem como isso ser um acidente. Então, é importante que a gente entenda que a lipoaspiração, nesse aspecto, e especificamente no aspecto de perfuração, é algo extremamente incomum, raro, e que deveria ser evitado a todo custo, uma vez que a gente tem todas as condições de verificar problemas de anatomia que são raros. Então, fica aí essa informação. Em mãos habilitadas, treinadas, com exame clínico perfeito, com exames laboratoriais, para te auxiliar a confirmar essa perfeição da parede abdominal, a lipoaspiração não deve, não pode perfurar nenhum tipo de órgão. Existe, só para você saber, uma camada de tecido subcutâneo bastante significativa, com duas partes, uma mais superficial e uma mais profunda. A lipoaspiração trabalha principalmente na parte mais profunda e raramente na superficial, para não provocar irregularidade. Mas, olha só, existem várias camadas musculares abaixo da gordura. E entre a gordura e a musculatura, outro dia eu vou te mostrar, existe uma camada chamada aponeurose, que lembra muito uma lona de caminhão. Ela é bastante dura e resistente. Então, para se conseguir uma perfuração de órgão, tem que ter tido algum desses passos que eu falei anteriormente, não deve ter sido observados. E a consecução não foi bem realizada. Enfim, evite riscos, procure sempre um cirurgião plástico que seja bem treinado, que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tenha essa formação, esse treinamento, e que possa te oferecer sempre a melhor cirurgia com a maior qualidade. É isso aí. Espero que tenha ajudado.